Não faça nada amanhã depois que você levantar, permaneça na tua casa e fique em atenção, porque até antes da uma hora vai acontecer, e se não acontecer, eu sou falso profeta, mas se acontecer na boca do profeta, Deus fala contigo para que o nome dele seja glorificado, estou arrepiado. Não faça nada pela manhã, no dia de amanhã, 2 de fevereiro, sabe porquê? Tu vai receber uma visita, eu vou ser profeta aqui, eu nasci para ser profeta, coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você, é forte, a manifestação espiritual que eu estou aqui, a atmosfera profética que eu estou no meu quarto, eu nunca vi antes, amanhã, até antes do horário do almoço, vai acontecer, se não acontecer, você já sabe o que você faz, só que o teu testemunho eu vou ler, ô glória, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa e pela tua vida, já clica aqui no coração e me fortalece, no maisinho, me segue, me segue muito, aproveita, abençoa o profeta com uma estrela, o mesmo presente do Senhor, ele multiplicará, amanhã, 2 de fevereiro, sexto, sexta-feira, amanhã, o anjo do Senhor, ele vai na tua residência, profeta, profeta, eu vou ver com meus olhos, você não verá, mas irá sentir, a partir do momento que você tirar o teu pé da sua cama, pelo menos 3 sinais divinos você irá sentir, o primeiro, o teu coração, o teu coração, ele se encherá de uma alegria transbordadora, uma alegria contagiante, vai ser um dia que tu vai acordar com o pé direito, esse é o primeiro sinal, pois aonde o Senhor está, a alegria toma conta do ambiente, o segundo sinal, você vai levantar sem dor no teu corpo, alguém que está me assistindo, essa semana foi uma semana que você ficou com incômodos na tua juntas, você ficou com incômodos em partes específicas do teu corpo, travada, dolorido, amanhã, le farai que me for, diz o Senhor, haverá manifestação de cura de Deus para você, e o terceiro sinal, o terceiro sinal, até antes da meia noite, você vai receber uma notícia muito boa, da parte de Deus, vai ser uma notícia, talvez não seja uma notícia avassaladora, mas alguém vai te falar alguma coisa, um eu te amo, alguém vai te procurar, você vai receber o contato de uma pessoa, e essa pessoa vai trazer boas energias para você, toma posse.